Bem-vindo ao canal Aqui Tem Novelas. Fique agora com o resumo da sua novela favorita. Travessia, capítulo 73. Brisa conta a Creuza que se casará na igreja. Brisa manda Dina avisar a Ari que só entregará Tonho no dia seguinte. Ari pensa em chamar a polícia caso Brisa não devolva Tonho no horário estipulado pelo juiz. Guida recebe uma intimação para comparecer na delegacia. Moretti diz a Stênio que não lamentaria se ficasse viúvo. Cidália demonstra sua preocupação à guerra dizendo que a estagiária que está pesquisando informações sobre Débora começará a consultar o arquivo dos hospitais. Otto convence Brisa a entregar Tonho a Dina. Otto dá um anel de noivado para Brisa. Guida esvazia o pneu do carro de Moretti. Ari reage quando Núbia lhe conta que Brisa irá se casar. Tchau. Tchau. Tchau.